Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Ó, Tia Fabi de novo pra mais uma história da EBD tirada da Bíblia. E aí, como é que vocês estão? Como passaram a semana? Tudo bem? Então, tá bom. Vamos à historinha. Hoje, vamos falar sobre o menino que ajudou. É bom ajudar as pessoas, né? É bom ajudar Deus, é bom ajudar um irmão da igreja, é bom ajudar o papai e a mamãe, é bom ajudar um amiguinho da escola, é sempre bom a gente ajudar, né? E Deus se alegra muito quando a gente ajuda as pessoas, né? E a gente tem que sentir vontade também de ajudar, certo? E hoje nós vamos ver um exemplo dessa ajuda, né? E a gente, quando a gente ajuda, é muito bom não só pra pessoa que é ajudada, mas pra gente, a gente se sente bem. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, certo? Hoje, a história é sobre a multiplicação dos pães e peixes. Vocês já devem ter ouvido falar, né? E quem ajudou foi um menino que ajudou Jesus. Então, vamos à historinha? Vamos lá! Jesus ia de cidade em cidade ensinando as pessoas sobre o amor de Deus. Um dia, depois de atravessar o mar da Galiléia de barquinho, Jesus deparou com uma grande multidão. Eles queriam muito ouvir os ensinos de Jesus. Jesus subiu no monte e começou a ensinar. Passaram-se muitas horas e Jesus se preocupou com aquelas pessoas, que deviam estar com muita fome, pois eles estavam ali há muito tempo. E agora, ele falou, como vou alimentar tanta gente? Aí, tinha um menininho que trazia um lanchinho. Eram cinco pãezinhos e dois peixinhos. Esse lanche era suficiente só pra ele, né? Não daria pra alimentar toda aquela gente. Então, Jesus não se preocupou com isso. Ele pediu que todas as pessoas se sentassem. E orou, agradecendo a Deus por aquela refeição. Então, ele agradeceu a Deus por ter só aquilo. Mas, ele sabia que daquilo ia conseguir alimentar toda aquela multidão, né? Depois, Deus repartiu, desculpa, depois, repartiu os pães e os peixes com todos. De pedaço em pedaço, Jesus conseguiu alimentar toda aquela multidão. E todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou muito lanche. Esse foi chamado o milagre da multiplicação. Isso é muito bom, né? Você vê? Olha que milagre que Jesus fez, né? Ele orou, agradeceu. E a gente tem que agradecer sempre. Pelo pouco que temos. Mas, Deus nos abençoa e a gente consegue muito mais, não é? E tudo isso tá na Bíblia, viu? A tia Fabi sempre fala. Está em João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Vamos lá ver? Ó, João é o nome do livro. Que está aqui, ó. João, capítulo 6, que é o número grandão. Versículos de 1 até... Vamos virar aqui. 15, tá aqui, tá? Pede pro papai, pra mamãe dar uma lida aí pra vocês, ó. Tá escrito aqui, ó. A multiplicação dos pães, né? Tudo isso tá aqui na Bíblia, certo? E a lição está aqui, ó. Vocês vão desembaralhar as letras e descobrir a palavra que tá aqui, ó. Como... O que será que tá escrito aqui? Nossa, E, X, E, S, P, I. Meu Deus do céu. E aqui, ó. Um único menino ajudou a alimentar uma grande multidão. Desenhe cinco pães e dois peixes na cesta dele, ó. Vocês vão desenhar aqui. Bem bonito pra tia Fabi, ó. Cinco pãezinhos e dois peixinhos. Tá bom? E aí, depois... Ah, logo, logo a gente vai tá junto, né? A gente vai tá junto de novo. Tendo aula lá na igreja, logo, logo, tá? E a tia Fabi não esqueceu dos prêmios, certo? Que eu sei que vocês todos estão fazendo. E aí? Quero ver, hein? Mandem a lição. Bom, vamos ao versículo pra depois a gente fazer uma oração. O versículo a gente encontra em 1 Coríntios 16, 14. Fazei tudo com amor. Vamos falar de novo? Fazei tudo com amor. É muito bom a gente ajudar as pessoas e fazer. Ter vontade de fazer as coisas. Ter vontade de ajudar o próximo. Certo? Bom, vamos fazer uma oração. E aí, depois a tia Fabi dá mais uns recadinhos, tá? Vamos fechar os olhinhos agora? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos mais uma vez aqui. Queremos agradecer pela semana que tivemos. Obrigada por todo o cuidado, por nunca faltar o pão de cada dia em nosso lar. Pedimos agora, em nome de Jesus, por mais uma semana, Pai, que está se iniciando. Que o Senhor venha nos abençoar, nos dar sabedoria. E obrigada, Senhor, pela vida da tia Vilma, pela minha vida, pela vida da Alice, pela vida da Mel, da Duda, da Júlia. E de todos ali representando, Senhor, seus familiares. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos e pedimos perdão dos nossos pecados. Amém. Pois é, crianças. Logo, logo a gente vai estar de novo. Tudo juntinho lá na igreja. Fazendo a EBD de uma forma bem gostosa essa volta que vai ser. A tia Fabi vai levar bastante coisinha pra gente, tá bom? Vai entregar os prêmios que eu sei que vocês têm feito lição. Então, Mel, Duda, Alice. Alice, eu quero ver se você tá fazendo todas as lições. Tá obedecendo o papai e mamãe? Mel e Duda também fazendo as lições? Julinha também fazendo as lições? Eu tenho visto lá, mas eu quero saber como que é. Mostrar a foto pra mim é fácil, né? Eu quero todo mundo fazendo e sabendo porque a tia Fabi vai fazer umas perguntas da lição. E aí eu quero ver se vocês estão fazendo tudo direitinho, tá bom? Ó, um grande beijo, um coração e um abraço da tia Fabi. Até a próxima lição. Tchau, tchau.